Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, importante, onde ele trata das grandezas diretas e inversas ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, ambas ao mesmo tempo. Agora, antes de eu te mostrar todo esse exemplo aqui e como ele é resolvido, eu quero chamar a atenção para três detalhes bem importantes, tá? O primeiro deles é te dizer o que são grandezas diretamente proporcionais. São grandezas que, quando uma delas aumenta, a outra também aumenta. Quando o seu valor diminui, o outro também diminuirá. Mas atenção, não basta apenas esses dois valores aumentarem e diminuírem ao mesmo tempo. Eles têm que aumentar ou eles têm que diminuir na mesma proporção, tá bom? Um exemplo bem claro é quando você vai comprar pão, por exemplo. Se você comprar dois pães, você vai pagar um valor. Se você comprar mais pães, você vai pagar um valor maior, logicamente, que dentro do preço de cada pão, tá bom? Outro detalhe também é as grandezas inversamente proporcionais. Quando que duas grandezas quaisquer são inversas? Quando uma delas aumenta e a outra diminui ao mesmo tempo, na mesma proporção. Onde é que a gente consegue reparar isso? Por exemplo, quando a gente compara velocidade e tempo. Velocidade e tempo, elas sempre serão inversas independente dos seus valores. Como assim? Imagine que você tem que fazer um certo percurso num certo tempo, certo? Agora, quando eu pegar essa velocidade e aumentar, o tempo que eu levaria para cumprir esse percurso, ele vai diminuir. Por quê? Porque quanto maior for a velocidade de um automóvel, de um objeto qualquer, menor será o tempo que você vai fazer todo o percurso. Agora, outro detalhe também é o seguinte, existem grandezas que elas não são nem diretas e nem inversas. Quer dizer, não tem nenhuma classificação em relação a essas duas. Por exemplo, idade e altura. Não necessariamente, quanto mais velha uma pessoa for, maior ela será. Quer dizer, o tamanho de uma pessoa, a sua altura, ela não depende da idade. Sendo assim, essas duas grandezas, idade e altura, elas não são nem diretas e muito menos inversas. Beleza? Agora, essa nossa aula, ela trata de grandezas diretas e inversas ao mesmo tempo. Então, pessoal, nós não temos como ter duas grandezas, tá? Que sejam diretas e inversas ao mesmo tempo na prática. Isso não tem como existir. Mas, quando a gente compara apenas valores numéricos, sem relacioná-los a nada na prática, aí isso pode acontecer. Eu posso ter um número que seja diretamente proporcional a alguns valores e esse mesmo número também ser inversamente proporcional a outros valores quaisquer, tá? E é isso que eu vou te mostrar agora nesse exemplo. Vamos a ele? Dividindo o número 690. Então, repare que o nosso número principal é 690, beleza? Dividindo esse número em partes diretamente proporcionais a 1, 2 e 3 e inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 4, os valores encontrados serão respectivamente. Pessoal, repare o seguinte, que eu tenho aqui que esse número 690, ele é diretamente proporcional a 3 valores quaisquer e ao mesmo tempo ele também é inversamente proporcional a outros 3 números. Bem, se ele é direto e inverso a 3 valores, então eu tenho que separar esses 690 em 3 partes diferentes, tá bom? De modo que a primeira parte eu posso chamá-la de A, a segunda parte eu posso chamá-la de B e a terceira parte eu posso chamá-la de C. Lembrando que as letras é você quem escolhe. Eu poderia muito bem colocar quaisquer outras letras aqui nessas frações, tá bom? Agora vamos lá aqui o seguinte, tá? Quando eu for pegar os seus valores, olha só, esse número é diretamente proporcional a 1, 2 e 3. Então eu vou colocar cada um desses valores para cada uma dessas frações seguindo essa ordem. Bacana? Então ó, 1, 2 e 3, 1 para a primeira fração, 2 para a segunda fração e 3 para a segunda fração. Automaticamente então, esse valor ele é inverso a 2, 3 e 4. E aí eu vou fazer a montagem na mesma ordem. Como assim? Eu vou colocar o 2 inverso para o A, o 3 inverso para o B e o 4 inverso para o C, que é o terceiro valor, tá bom? Agora pessoal vamos lembrar também uma coisa bem importante. Quando eu falo em inverso de um número, quer dizer o que? Trocar a sua posição. Como assim professor? Vamos lembrar que esses números, embora não apareça aqui, tá? Todos eles estão divididos por 1. Só que o 1 enquanto denominador não tem a necessidade de ser escrito. Logo então, ao inverter, a gente vai ter o inverso de 2, é 1 sobre 2. E esse valor eu vou colocar em multiplicação com o que eu já tinha anteriormente. A mesma coisa na segunda parte. Na segunda parte seria inverso a 3, eu vou multiplicar por 1 sobre 3. Assim como na terceira parte, o que era 4, eu vou multiplicar por 1 sobre 4. Beleza? Então, nesse caso aqui pessoal, eu vou ter outros valores no nosso denominador. Então reparem, aqui eu vou ter A sobre 1 vezes meio. Aqui nesse caso, 1 vezes meio, eu vou resolver a multiplicação normal entre frações. Valor de cima com valor de cima, valor de baixo com valor de baixo. Logo então, 1 vezes meio é meio, ou 1 sobre 2. Aqui eu tenho B em cima. 2 vezes 1 terço, 2 vezes 1 é 2. Então teremos 2 terços. Assim como na terceira parte eu tenho o C como numerador, 3 vezes 1 quarto, 3 vezes 1, 3 quartos. Bacana? Agora, vamos trabalhar especificamente sobre essas frações aqui. Por quê? Porque essas frações, eu vou calcular entre elas o MMC dos seus denominadores. Essa é a segunda parte da resolução desse problema. Então reparem que eu tenho 2, 3 e 4. E fica melhor nós trabalharmos o MMC utilizando a decomposição em fatores primos. Logo então, reparem aqui comigo, eu vou fazer, colocá-los separados por vírgula e dividi-los pelos números primos. Como nós temos valores pares, comecemos essa divisão por 2 então. Então teremos, 2 vezes 1 é 2, repete o 3, até porque não dá para dividir 3 de forma exata por 2, certo? E 4 dividido por 2 é 2. Ainda temos em sua composição número par. Logo, vou continuar a divisão por 2. O 1 só repete, o 3 pelo mesmo motivo anterior, também vou repeti-lo. E dividindo 2 por 2 dá 1. Sobrou 1, sobrou 1 e sobrou 3. Então, não se esqueçam que a decomposição, ela será finalizada quando todos os valores, à esquerda dessa linha vertical, for igual a 1. Para que seja igual a 1, então, eu vou dividir tudo por 3, onde o 1 repete. 3 dividido por 3 é igual a 1 e esse último número 1 se repete. Então, me sobrou 2, 2 e 3. Como é que eu faço para achar o MMC? Eu multiplico esses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, reparem que essas nossas 3 frações, elas possuem agora o MMC igual a 12. Então, olha só, pessoal. Depois que a gente finaliza e acha esse valor do MMC, qual é o próximo passo? Eu vou pegar esse 12 e irei multiplicá-lo por cada uma dessas frações que eu tenho embaixo desses resultados. Então, reparem aqui. Na parte letra A, eu tenho 12 vezes 1 é 12, 12 dividido por 2 é 6. Então, eu vou ter A sobre 6. Na segunda parte, nós temos 12 vezes 2 é 24, 24 dividido por 3 é igual a 8. Então, eu vou ter B sobre 8. Assim como eu tenho aqui 12 vezes 3 é igual a 36, 36 dividido por 4 é igual a 9. Então, teremos agora uma outra proporção, onde ela é igual a A sobre 6, igual a B sobre 8, igual a C sobre 9. Vamos entender aqui o seguinte, tá? Essas 3 partes, ao serem unidas, ao serem juntas em um valor só, ele vai dar 690. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou somar essas 3 frações. Só que, quando a gente resolve a sua soma, o que acontece? Eu vou ter A mais B mais C em cima, assim como nós teremos 6 mais 8 mais 9 aqui embaixo. Eu ainda não sei qual é o valor de A, de B e de C, mas o que a gente sabe aqui é que, ao somar esses 3 valores, o resultado será 690. Então, é isso que a gente vai fazer aqui em cima. A soma desses 3 valores é igual a 690. Somando aqui embaixo, 6 mais 8 é igual a 14, 14 mais 9 é igual a 23. Então, nós temos aqui a divisão de 690 por 23, desculpa. Dividindo 690 por 23, nós acharemos como resultado igual a 30. E agora sim, vamos finalizar a nossa questão. Por quê? Porque esse 30 aqui, pessoal, é o valor do nosso K, que é o chamado, que é a chamada, aliás, constante de proporcionalidade. O que eu vou fazer então? Na primeira parte, reparem aqui comigo, eu tenho A sobre 6. Automaticamente, então, o valor da primeira parte, eu vou ter 6, vezes a constante, que nesse exemplo é igual a 30. Logo então, multiplicando 6 vezes 30, o valor do A é igual a 180. Na nossa segunda fração, nós temos B sobre 8, e eu vou fazer a mesma coisa. O valor do B é igual a 8, vezes 30, onde o valor desse B é igual a 3, vezes 8, é igual a 24. Automaticamente, então, a nossa segunda parte vale 240. Assim como a nossa parte, a nossa última parte, aliás, é C sobre 9, e nós temos, então, 9 vezes 30, beleza? Onde o resultado desse C é igual a 270. Até porque 9 vezes 3 é 27, e a gente segue com o último zero. Isso quer dizer, então, pessoal, que dividindo essas partes e analisando com cada uma dessas alternativas, nós temos, então, 180, 240 e 270. Logo, analisando todas, a nossa resposta aqui é a letra A. Então, pessoal, o que a gente consegue verificar aqui é isso, tá? Quando você trabalhar com exercícios, com exemplos que envolvam números diretos e inversos ao mesmo tempo, isso não pode ser envolvido na prática. Mas, se eu estou analisando números, cruamente, digamos assim, né, somente os números, esse número, ele pode ser direto a alguns valores e inverso a outros valores ao mesmo tempo. Até porque, se a gente somar esses três valores, nós iremos voltar para 690. Legal, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre grandezas diretas e inversas ao mesmo tempo. Muito obrigado e tchau!